Olá, tudo bem? Que sou eu, Ukla. ReWork no Lucian, ReWork na Lilia, ReWork em todo mundo. Esse é o ano do ReWork, gente. É isso aí, em breve teremos ReWork no Lucian e hoje eu vou te explicar o que vai acontecer e comentar também um pouco das decisões da Riot. Então, pra começar, este é um novo item que ainda está no PBE e está com uma imagem temporária de um item que a gente já teve aqui no LoL. Se não me engano, isso aqui era a última evolução do Relicário antigamente. Você conseguia dar um shield num aliado, né? Acho que era assim que funcionava. Você clicava no item, clicava no aliado e ele ganhava um escudo. Então, esse item vai dar 400 de vida, 50 de MR, 10 de aceleração de habilidade e ativa ou passiva que o item vai ter, a gente ainda não sabe qual que vai ser. Isso se ele tiver alguma, né? Provavelmente ele vai ter. A Corrente de Anátema é um outro item que já está no PBE, a gente já fez um vídeo sobre isso, confere o cartãozinho aí clicando aí em cima depois. É um item focado pra lidar com composições que tem um cara que fica muito forte ou que composições que giram em torno de um campeão, como por exemplo, Kog'Maw. E também serve pra lidar com campeões de Split Push, né? Já que se você faz esse item, você consegue marcar um inimigo e esse inimigo vai te dar menos dano, vai dar até 30% de dano reduzido, que é muita coisa. E basicamente o adversário também vai tomar mais CC, já que a tenacidade dele é reduzida em 20%. E a seguir a gente tem as mudanças que a Riot anunciou. Vou deixar um pouco maior aqui. A primeira coisa que ela fala é sobre o Forza da Natureza, que chegaria pra gente no 11.13, mas por conta da enxurrada de mudança que já vai vir nos itens de mobilidade e outras coisas, ela decidiu possegar um pouquinho a chegada da Forza da Natureza, que deve chegar então, aparentemente, no 11.14. E agora vamos falar sobre o Lucian, que é um caso muito engraçado, cara. O Lucian, ela diz aqui, é um Power Flex muito forte, muito dominante, no competitivo, principalmente no mid. Se você observar no CBLOL, nas últimas partidas, das últimas 10, se não me engano, ele estava presente em set, banido ou picado. Então, ele realmente está presente demais. Por outro lado, ele tem uma taxidária muito baixa na solo kill, e ainda assim as pessoas continuam pegando ele na bot lane. Cara, esse é um ponto que eu já falei aqui no passado, as pessoas são muito teimosas, são muito tradicionais, cara. Mesmo os jogadores jovens, certo? A maioria dos jogadores do LoL é razoavelmente jovem. Ainda assim, na bot lane, que onde você deveria, em teoria, estar jogando com o campeão mago, na posição de The Carry, está todo mundo jogando com a The Carry clássico ainda. E eu acho que isso acontece por conta de dois fatores. Um deles é porque a galera simplesmente quer preencher a fantasia de jogar com um atirador, de você, em raras ocasiões, conseguir matar muita gente, e por isso que eles pegam esses campeões. E outro porque, se você pega um campeão diferente, as pessoas têm medo, têm receio de serem julgadas de uma maneira negativa pelas outras pessoas do time. O que é muito comum. Você pega um campeão diferente, todo mundo começa a pingar na sua cabeça ou começa a falar mal de você no chat. Então, dito isso, a estratégia da Riot Games para transformar o Lucian em um AD Carry mais presente no bot e, aparentemente, fortalecer um pouco da presença dele na solo kill. Para tratar isso, a Riot planeja fazer algumas coisas. Primeiro é que ela está com intenções de diminuir os atributos base do Lucian. Então, AD, a vida, a mana, ela vai mexer algumas dessas coisas para ele ficar um pouco mais fraco nesse sentido. E também vai nerfar as habilidades no começo do jogo, certo? Então, provavelmente, muito provavelmente, as habilidades dele no começo do jogo vão dar menos dano. Por que a Riot faz isso? Porque no competitivo e nos elos mais altos, o que manda é o early game, certo? Os campeões mais fortes de early game são os mais presentes. Então, por isso que o Lucian estava aparecendo tanto no mid, porque ele tem uma lane phase forte. E agora, para o Lucian aparecer mais na bot lane, a Riot vai dar melhorias para ele quando ele ganha um escudo ou cura. Ela não fala que tipo de melhoria vai fazer ainda, mas você pode imaginar, talvez, a partir de agora, quando o Lucian ganhar um escudo ou uma cura, ele vai procar a passiva dele. Ele vai dar os dois cheirinhos. É uma ideia interessante. E eles também estão testando aumentar o dano contra alvos que estão imobilizados. Significa que, se o Lucian está com uma leona, por exemplo, vai ficar muito mais forte do que já é. Então, imagina só como não vai ficar. Então, continuando as mudanças que vêm por aí. Então, esse basicamente é o rework do Lucian. Mas tem mais coisa que vem por aí. Os magos estão para serem bufados no 11.13. Então, igual a gente viu, os itens de AP dos magos serão bufados. E aqui nós temos a tradução feita pelo Rafael Garra de Areia. E a gente vai dar uma atenção exclusiva aos itens dos magos por enquanto. Tormenta de Luden, o custo está sendo reduzido. Liandres também, Glace Eterna também. Cara, o que para mim é insano. Porque, igual eu falei anteriormente, os magos já estão muito fortes na posição de The Carry. Isso aqui vai deixar eles ainda mais fortes. Então, o que acontece no LoL hoje em dia, gente, é que a mid lane está cheia de campeões milices. Acho que já teve pior, né? Mas ainda tem bastante. Kled, Wukong, entre outros aí. E a posição de The Carry está cheia de magos, cara. Então, as posições estão meio que perdendo um pouco a identidade delas, né? E eu não sei se isso pode ser preocupante. Pode ser que sim, né? Acho que, então, com uma meta muito bagunçada e durante muito tempo, o LoL perde a estrutura, né? Aí começa a ficar uma coisa meio louca, onde as pessoas ficam perdidas e, com isso, talvez as pessoas parem de jogar. Mas não é só o Lucian que vai receber rework. A Lilia também vai. E aqui a gente tem os posts do pessoal da Riot falando sobre o rework da Lilia. Isso aqui foi trazido para a gente, por um dos nossos viewers lá na Twitch. O nick dele está aparecendo aí na tela. Valeu, Godzão. Então, basicamente, o que eles querem fazer? A mesma coisa que o Lucian. Querem diminuir a presença dela no competitivo. O que eles vão fazer em respeito disso, cara? Então, para chegar nesse ponto, o que eles estão planejando? Primeiro que eles estão pensando em trabalhar em cima da passiva da Lilia. Quando ela acerta alguém, o cara fica tomando dano overtime. E, enquanto isso está acontecendo, eles querem que agora ela comece a recuperar alguma coisa. A gente não sabe se vai ser mana ou vai ser vida. Provavelmente vai ser vida. Para isso, eles querem aumentar um pouco o dano base e também melhorar o escalonamento com AP. Isso da passiva, tá? Em relação ao Q da Lilia, ele vai dar menos move speed quando acerta alguém. Quando ela gira a parada e acertava alguém, ela ganhava um monte de move speed. Era impossível pegar ela. E agora vai ser bem mais fácil. Pelo menos no começo do jogo. Mas, por outro lado, a Wright diz que o escalonamento com AP vai ser giga buffed. Ou seja, vai ser muito, muito buffado. Então, depois de você ter um pouco de AP, você vai ganhar bem mais move speed do que você ganhava antes. E, no geral, eles vão buffar o dano da Lilia, nerfar o tempo de recarga do E e nerfar o R também, tá? Então, é aquela história. Vão deixar a campinha menos eficiente no começo do jogo e aumentar o escalonamento. Assim, ela vai ficar um pouco mais relevante na solo kill e menos no competitivo. Mais abaixo, eles dão mais detalhes falando que o clear speed da Lilia vai continuar forte, mas vai ficar um pouco pior. E a habilidade dela de doer lá no começo do jogo vai ficar mais forte. Isso que é algo importante para os campeões do competitivo. Será que isso não vai fazer ela ficar ainda mais presente, cara? Então, aproveitando que a gente tá aqui, cara, e que a gente não tinha acesso a essas mudanças, aos detalhes do patch 11.13, né? Até agora, cara. E agora a gente tem... Eu vou comentar um pouquinho sobre as coisas que vêm por aí na próxima quarta-feira. Sem ser essa quarta-feira agora, dia 23. Aumento de cura e resistência do escudo por acúmulo de 6% para 7%, ou seja, vão melhorar um pouquinho mais o generador de pedra lunar. A gente já sabia que ia ser bufado, não sabia quanto, né? É interessante esse aumento. É um aumento bem pequeno. Acho que é o mínimo que eles poderiam aumentar, né? Eu acho justo. O item para alguns campeões já estava quase sendo melhor, assim, ele estava próximo do Shurelia, próximo do Medaliano Solari. E agora, né, ele vai competir mais de perto, cara. Então, se isso aqui não for suficiente, daqui a pouco a Riot vai bufar mais um pouquinho, né? Eu acho que não seria um exagero se ela bufasse em 2%, por exemplo, tá? Puro Fantasma, que é a runa, está sendo bufada também. Duração do Puro Fantasma, de 60 segundos para 90 segundos. Duração de revelação de 4 segundos para 6 segundos. Então, cara, é um belo buff nessa runa, que meio que estava esquecida, ninguém estava utilizando. E o restante das mudanças, a gente já tratou delas na prévia do patch 11.13. Confere clicando no cartãozinho aí. Então, patch 11.13 está para chegar. O que você achou dessas mudanças no Lucian? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like e se inscreva no canal. Valeu, gente. Um beijo na bunda, muito obrigado e tchau. Confira o e-book Como Jogar e Carregar de AD Carry. Aprenda a escolher o seu ADC, como jogar a lane phase e os pontos mais importantes para carregar dessa posição. Ao adquirir o e-book, você leva também o Guia do Last Hit, com exercício eficiente para melhorar o seu farm, além de outras vantagens em produtos do LoL Pro. Quer conhecer essas vantagens? Clique no link e tem o conteúdo mais completo sobre League of Legends.